E aí meus guerreiros, beleza? Você tá triste aí porque quer usar o Moonlight, mas sua placa de vídeo é AMD? E aí você vai no YouTube e se depara com só tutoriais gringos e apenas um brasileiro, mas antigo. Como a gente procede então? É claro que esse jogo aqui eu não estou rodando ele direto desse dispositivo, cara. Ele está funcionando aqui, rodando no meu computador. E utilizando o Moonlight com uma RX 470. Bem, o tutorial serve para qualquer dispositivo Android. Quer isso? O que é? É um dispositivo Android com controle. Então vai funcionar até no seu smartphone aí e você tem que seguir todos os detalhes. Porque senão você até que vai conseguir conectar, mas o controle não funciona. Então bora turma, vem com o Sensei. E aí meus guerreiros, estamos aqui com mais um tutorial top das galáxias que vai valer o seu like, vai valer até a sua inscrição logo mais. Então nem precisa clicar em inscrever, você vai escrever automaticamente depois, hein? E ainda compartilhar com os coleguinhas. Provavelmente, talvez você já tenha utilizado antes o Moonlight. E aí você pegou o AMD e deu vontade de chorar, porque é o AMD Link, cara. Tem até o Relive VR. Esses serviços de stream, a NVIDIA dá um show. A única coisa que eu gosto do AMD é o software padrão dela, que você faz overclock ali. Ó, pitel. Mas stream, nenenina não. E aí você quer usar o Moonlight, seja porque você viu que era bom antes, ou você viu alguém usando e... Nossa, vou ter que comprar uma placa NVIDIA? Não dessa vez, não dessa vez. Existe esse projeto aqui chamado Sunshine Stream. Essa versão aqui em específico, que eu vou fazer o tutorial pra vocês, é a mais recente. Eles fizeram através do projeto original desse Look 476F. Esse aqui. Só que esse aqui já tá chupetinha, facinho de você instalar e tal. Vou deixar os links diretos pra vocês aqui, ó, pra download o Sunshine Stream. Você vai baixar a última versão, atualmente tá nessa, v0.14. Foi atualizado esse ano ainda, há 28 dias atrás. E você pode até usar o instalador, mas eu recomendo você baixar aqui o sunshinewindows.zip. E funciona até em Linux, ó, .deb. Então é muito simples baixar, você vai clicar aqui, ó. Vai fazer o download, deixa eu cancelar aqui, porque eu já tenho. Aqui, ó, o meu eu até vou deixar aqui no disco C já de uma vez. E aí o que você faz? Você extrai aqui. Extrair aqui. E pronto, temos aqui o sunshine. Podemos deletar esse arquivo zip. Vamos abrir a pasta. E a primeira coisa que a gente vai fazer é botão direito em cima do executável aqui. Propriedades, compatibilidade e marca executar esse programa como administrador. Tranquilo? Pode dar ok. E vamos abrir esse programa. Eu já vou até mandar para a área de trabalho, ó, que aí ele já fica lá na área de trabalho. Primeira coisa que você tem que fazer, aqui mesmo já dá as instruções. Você vai entrar aqui nesse link. Vem aqui, abre uma aba. Vai falar conexão particular, seguro, blá blá blá. O que vai acontecer aqui também, galera? Porque como eu já tinha utilizado antes, e agora estou fazendo tutorial, ele vai aparecer aqui, ó, permissão, né, para rede pública, privada ou pública. Você vai selecionar para acessar a rede privada, porque senão esse processo aqui, ó, você não vai conseguir dar continuidade. Beleza? Deixa eu só testar um negócio aqui, se ele vai aparecer isso. Eu acho que quando dá acesso administrador, não deve ter esse problema. Vou tirar aqui o acesso administrador. Ó, ele não apareceu. Mas quando você tira o acesso administrador, ó, veja aqui, ó, file de set, GPU, priority, blá 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 blá. E isso pode atrapalhar na performance. Então, voltando aqui, né, vai falar de segurança e tal. Vamos clicar em avançado. Ir para local host não seguro. Ele está acessando o nosso computador mesmo, turma. Então, não se preocupa, não. E aqui ele pede para você criar um username. Vou colocar um para mim aqui, uma senha que eu mesmo queira aqui. Pode ser até um, dois, três, que aqui não tem problema. Que é só a rede local. Dá login. Aí ele veio para essa tela, beleza? Se caso ele não vir para essa tela, ele der um erro aqui, ó, vocês vão seguir esse tutorialzinho aí que eu vou mostrar para vocês. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó, em rede, botão direito em cima, abrir configurações de rede, firewall do Windows, que permitiu um aplicativo pelo firewall. E aí você vai procurar o Sunshine, a que eu achei. Vocês estão vendo que eu tenho dois aqui? Esse primeiro aqui, ó, deu errado. Pode ver que a rede privada está desmarcada. Esse aqui eu fiz o processo de instalação no Windows. Depois eu vi que tinha o Zip, que é o que eu estou fazendo no tutorial, que é melhor do que você instalar. E aí, quando apareceu a caixinha, eu marquei. Mas, se caso não aparecer a caixinha ou você pular isso, é só você deixar aqui a rede privada e pública marcada. Vamos simular que nós vamos marcar aqui, ó, alterar configurações. Beleza. A gente marca aqui, dá ok e pronto. Se nós voltarmos lá, ó, ele está marcado. Então, você não vai ter mais problema no próximo procedimento. Tranquilo. Agora aqui, nós vamos aqui, ó, descer Alves, minha senha, fazer login. O que acontece aqui, né? O que acontece é que nós vamos ter que ir para o aparelho. Mas, antes de ir para o aparelho, tem um extra aqui, que é muito provável que o seu controle, ele não vai funcionar no seu dispositivo. Eu não achei em lugar nenhum. Eu fui olhando aqui, eu falei, ah, vou clicar aqui nesse look para ver se acha alguma coisa. Porque é o projeto original. Que aí, procurando, eu encontrei aqui esse programinha aqui, ó, chamado vidmbusseto, que eu até baixei e instalei aqui no meu, ó. Aqui, ó, esse aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer a instalação normal, dá dois cliques, aí vai pedir para instalar e tal, se dá next. E isso aqui é um driver. Ele vai instalar um tipo de driver aqui para conseguir fazer com que seu controle funcione. Porque não é reconhecido, né? Não só o do Polkit-X18, eu testei aqui via USB, o meu Game Sur, e o controle não funciona. Não funcionava até instalar esse vidmbus. Aí, ó, cara, assim que eu reiniciei, abri de novo aqui o Sunshine, ó, funcionou assim de primeira. Então, eu vou deixar o link aqui dos dois para vocês. O link para download do Sunshine e o link para download desse drivezinho aqui. Beleza, após instalado e já logado ali, igual a gente fez o procedimento, a gente já vai estar aqui com essas linhas. Falando que já foi configurado, que foi registrado, né? Então, agora vamos para o aparelho. Então, turma, estamos aqui com o aparelho. É claro, você vai baixar o Moonlight na sua Play Store ou aonde você quiser baixar ele. E vamos abrir ele. Ele mesmo já reconheceu aqui o computador. Vamos clicar em cima e aí ele vai pedir para inserir o PIN no PC. Então, vamos lá. Vou usar a câmera do celular mesmo. Lembra que a gente tem um painel aqui? Então, a gente pode mexer nesse painel aqui de boa. O PIN fica aqui, ó. É só colocar o PIN nessa área. Beleza, ela me mandou até para se checar. Foi registrado. E aqui, ó. Já está até aqui para conectar, ó. Nessa janelinha aqui, turma, vocês podem mexer em várias coisas. Por exemplo, ó. Em Configuration, você pode aqui, ó. Mexer no GamePad para ele ser reconhecido com um DS4, PS4, caso o seu controle seja de um PS4. Mas no meu caso aqui, o meu não é o de um PS4. Tranquilo? Ele tem diversas outras configurações aqui, resolução, né? Não precisa mexer em mais nada aqui, que agora já deve funcionar de boa. Você pode fechar essa janela aqui também, porque ela é só para configuração mesmo, visual do Sunshine. Então, agora, provavelmente, vamos estar aqui com o Moonlight funcionando, ó. Desktop. A live já até detectou meu controle, ó. Por causa daquele drivezinho, antes não estava funcionando, né? E aqui, ó, se eu segurar o Start, eu habilito o mouse, ó. Seguro o Start de novo e desliguei o mouse. Vou mostrar para você só umas configuraçãozinhas aqui. Caso o seu GamePad ainda não funcione, você pode tentar mexer aqui, né? Desmarcar o Detecção Automático, ele vai forçar o GamePad a funcionar. E aqui também, ó, se caso você estiver utilizando um controle USB, se ele for genérico, então, aí você ativa, porque ele vai habilitar um drive integrado sem suporte nativo dos controles de Xbox, ó. E aqui ainda, ó, você pode substituir o drive, mesmo se não houver suporte para o seu GamePad. Então, é só você brincar com esses testes de controle. Aqui eu habilitei o L3-R3, porque esse aparelho eu não tenho R3-L3. Então, olha que foda pra caramba. Eu coloco o R3-L3 aqui na tela. Lembrando, é claro, né, você tem que ter 5G, que também você pode mexer na taxa de bitrate. Como é uma tela de 720, ele funciona bem aqui entre 20 e 30. Então, você testa aí, às vezes, se não ficar legal 30, você pode diminuir. Na realidade, aqui, pelos meus testes de conexão, até pelo óculos, eu consigo até 50 de bitrate. Mas eu acho que não vai fazer diferença se tem uma tela pequena e a resolução também é bem baixa. Então, agora tá funcionando. Vamos aqui no Desktop. Deixa eu habilitar aqui o Big Picture no PC. E pronto, ó, já tá sendo reconhecido o controle. E funcionando o Moonlight. Só a gente vir na biblioteca. Depois, galera, eu vou trazer um vídeo pra vocês desse jogo aqui. Que me liberaram. Esse jogo aqui, ele é exclusivo pra PC e Switch. Parece ser muito bom pra jogar. Ó, e funcionando, ó. Só alegria. Alegria e satisfação. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe pelo menos seu like aí. Se eu ajudei. Se eu ajudei, também comenta se funcionou. Porque quando dá ruim, o pessoal comenta. Quando não funciona, o povo não comenta. Então, às vezes eu até penso, será que não tá funcionando? Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E fui, meus guerreiros.